E o meio campista Wallace, recém-contratado pelo Cruzeiro, fez sua estreia contra o Juventude, partida pelo Campeonato Brasileiro. Veja os principais lances do Wallace, que entrou ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo. Afastou o Lucas Feitas parcialmente, a cabeçada por cima, na tentativa do Wallace, na passagem do jogador do Juventude, o Willian. A envergadura do Cássio, você tem que tirar do cara. Se não tirar, você não vai conseguir fazer o gol. Tem gol no Brasileirão. É gol em Salvador. Pressiona a saída do Juventude, que erra o passe. Wallace... Wallace... Estreia do Cruzeiro, lindo passe do Matheus... Dois amarelos, eu tomando o terceiro hoje, ficaria fora do jogo contra o Botafogo. Pelas primeiras posições, Botafogo líder do campeonato. Longa caminhada que é o nosso Brasileirão. Troca passes o Cruzeiro, 49 minutos. Vamos até 54 neste segundo... Tentou puxar o contra-ataque o Lucas Barbosa. Retoma o Wallace. Agora há pouco, a torcida comemorou bastante a aparição do Gustavo Lima, cantor.